E fundação CAS Comunidade Arrubana, esta FCCA, trabalha durante bastante ano largo para oferecer a nossa comunidade um projeto de vivenda. Você vai fazer o que a FCCA ampliaria a seguinte planeção de construção para a ANA 2014. FCCA está reparando a demanda para a vivenda na Arruba para aumentar a ANA para ANA. E a ANA aqui tem por menos uma cifra de 1.500 renda que está inscrito para se não tem a possibilidade para a ANA 1 CAS. Normalmente acaba por vários anos nosso projeto, vários que nós construímos, nós também colocamos casas disponíveis para o sangue que está interessa para cumprir e por cumprir também, por carga e confiança repetitária. E outro é também para cumprir, então é uma combinação de dois. No momento de aplicar para um CAS, FCCA está começando com um processo de investigação cerca de cada pessoa. Entre outros, sua entrada na ANA financeira para a ANA e assinam por duna inicio na peticão de um CAS. Segura possibilidade é que dá a abrir para a sua pessoa que está interessada. Bom, as pessoas não estão bem querendo, não estão bem inscrito. O processo é para as pessoas não para nos evoluir, se não está com urgência no caso, para não conseguir uma vivenda. Então, nós temos gente de um departamento também visitando. Há um acordo tanto de parte técnica, de parte física, que está vivendo com a situação. e também quanto de gente está vivendo com a situação. E o setapônico, a base de esse é um ponto que nós trazemos um sistema de pontuação. Então, a base de esse é um ponto que está chegando a ponto e a gente está bem subindo a lista. E agora, com certeza, não se chega na parte de um CAS. O processo de FCA te explica que ano para ano, antes que deixasse seu esforço, para assinar a ofrecer o melhor interesse financeiro para o cliente. Também te explica que durante ano, uma pessoa que está vivendo em um CAS de Pueblo, mas de apresentar um comprovante de salário mais reciente, para assinar a FCA por calcular se a curta cambia ou se queda mais custo. A RUR, um CAS de RUR, normalmente, está fora fixado a base de um tanto por cento de custo na construção. Então, é certo, Bira e RUR. Normalmente, a pessoa não tem entrada na roupa boa, não pode vir a marcar também para um RUR de subsídio. O subsídio está fora do carregador de Cobiano. Então, a parte de uma pessoa que está pagando a FCA na RUR para a pessoa não é. E está baseado na entrada. Então, a pessoa que está trabalhando em uma família, mas entregando um papel de salário, para assinar a gente para calcular quantas pessoas podem vir a marcar pela RUR de subsídio. Atualmente, a gente está trabalhando para vir com uma oferta, uma campanha, para receber mais entregas para o cliente. Então, a gente pide o cliente que depende. Outro ano, provavelmente, a gente tem uma melhor oferta para a pessoa não proporcionar para vir e ganhar uma hipoteca finosa para construir a própria casa. A Mita Noemi Peña, para a Notícia Boa Noche. A FCA quer seguir e cumprir com o seu meta para construir mais casa e assim continuar com o projeto de vivenda que tem planeado para o seguinte ano. Parte do cambio é que não tem de mente que traja mais tribo e privacidade dos habitantes. Até lá.